Quem é que vai levar a bagaça? Eu! Quem? Eu! Eu vou levar Ele vai levar Olha o que ele vai levar Só pensa em rola isso aí Pensa uma bicha Ele quer o Galak Ele quer o Galak A barra de Galak Já tá rolando na combo? Já tá rolando na combo? O objetivo dele é achar o gorilão Ele vai ganhar uma coisa legal pra gorila De gorila eu manjo Você achou o gorilão? Ele manja de gorila Ele trabalha no colote De gorila eu manjo Olha aí Eu manjo de gorila Eu vou ganhar no gorila Conversão ali na entrada E aí Magu quem vai levar? Marcão vai levar Marcão é unânime E todo mundo tá falando que você vai levar Vou levar! Vou levar! Enquanto tem quem tá levando aqui na combo é o gorila velho O Aurélio tá até feliz O Aurélio cara Entra nas caixas do paixão do Luís O Aurélio esqueceu do Lero Lero cara